É o seguinte, eu não vou falar o que você falou fora do ar aqui não, mas todo mundo vem aqui pelo menos duas vezes. Não, você tá maluco aqui na casa do caralho, a gente vai gravar em outro lugar na moral, véi. A gente grava em outro lugar. Porra, véi, ruim pra caralho eu vim aqui, um buraco da porra na casa do caralho, o que? Pô, rapaz, é verdade, se perdeu. Longe pra caralho de minha casa, porra, véi, um buraco no lugar, porra, o que? Ó, um cara aqui mandou 14 mil sats, esse a gente tem que ler. Ele mandou aqui, ó, vale a pena viver no Uruguai, pegar crédito no Brasil e sumir, vale a pena? Diga sobre as armas de raio e laser que os Estados Unidos usou. Pera aí, é Uruguai ou é raio e laser? Que porra é essa? Vale a pena viver no Uruguai, pegar crédito no Brasil e sumir, vale a pena? Diga sobre as armas de raio e laser que os Estados Unidos usou. Ele fez três perguntas pra você. Tem várias armas de laser que os caras tão usando pra um monte de coisa, inclusive em Israel os caras usam arma de laser contra a artilharia, né, o Iron Dome, né, isso. Tem a arma de laser que destrói, inclui drone, a porra toda, tem um monte de arma laser. Agora, que arma laser que esse cara tá falando, eu não sei. Ele, inclusive, tem muita gente que acredita que no futuro aquelas, é, é, falange civil, né, isso, civil falam, que você já viu? Tem uma metralhadora, porque é uma cadência monstra, né, que vai substituir aquilo por laser. Mas eu acho que ainda tá longe, pelo menos não é nessa década, né. Tem muita gente que acredita que na próxima década não vai existir mais aquelas falange civil, é um negócio, um, um... É um tipo de defesa antiaérea de curta distância que mete centenas de tiros por segundo no porra que vier, né, isso. No porra que vier de lá pra cá. Isso. Só que o laser, eles acham que a potência do laser vai chegar num ponto que vai ser mais econômico que você cai... Especialmente navio, que você tem que carregar munição pra caralho. Pra caralho, pra caralho. É isso. E os navios americanos, geralmente, tem dois reatores atômicos que tem uma potência já, porra de, de, absurda de sobra, né. É. E a energia elétrica você gera, você não carrega, né. Gera, placa solar pra caralho. Não, é, ali é reato atômico. Reato atômico. Mas voltando, se vale ou não a pena morar no Uruguai, o principal artigo em todas as ciências sociais, o problema do conhecimento humano, o Raik, demonstra que eu não sei o melhor pra mim amanhã. Eu não sei o que eu vou pedir no restaurante amanhã. Como é que eu vou saber a preferência do cara? É o que eu sempre pergunto. Você pagaria pra ser sodomizado? Você pagaria pra ser sodomizado? Não e não você. Você pagaria, não pagaria. Você pagaria pra não ser sodomizado, né. Exato. Você pagaria pra não ser comido, né, Zanato. Tinha que sair o Corrock na cadeia, mil contos por semana, pra você não ser comido. Isso eu tome 10, né, Zanato. Adianta até o final da pena, né, Zanato. Aceita Bitcoin? É isso, né, Zanato. Mais 14 mil o cara mandou aqui, ó. Mas tem gente que paga pra ser sodomizado? Paga. Existe travesti, não é isso ou não? Porra, existe cara, pai de família que paga. Mas como é que eu vou dizer o que é melhor pro cara? Se eu não consigo compreender porque ele dá a bunda. Você entendeu o que eu tô dizendo? Eu não consigo compreender. Como é que eu vou dizer o que é melhor pro cara? Se eu não sei a preferência do cara? É isso que eu tô dizendo. Exato. É isso, tem que ir no Uruguai, né? Se ele quer morar no Uruguai, eu recomendo que ele vá passear lá, porra. Não é isso, não é bom ver lá o negócio e tal? Tributariamente, pra quem vai brincar nessas plataformas todas aí, pode ser vantagem. Inclusive, no Brasil é lícito você ter múltiplas residências tributárias. Pode valer a pena você ir no seu lugar pra ter um documento fiscal, pra, por exemplo, operar pela Binance, pra você não ficar usando o seu documento fiscal no Brasil, né? Exato. Pode ser uma jogada, inclusive, você ter várias residências fiscais pra ter offshore, pra dividir suas rendas, né? É isso, utilizar várias faixas de isenção. Tem várias estratégias tributárias aí, tem que procurar seu contador. Não sei, tem que ver, depende de cada um, não é isso ou não, hein? É, é exatamente isso. Ó, o cara mandou uma... Tô lendo as perguntas rápido aqui, porque os caras tão mandando valor alto agora. Mandou 14 mil sites aqui. Minha honra, minha honra, Renato. Você me apresentou a verdade. Agora sou seu discípulo, Itabaiana Sergipe. Minha honra, Magnata. Cadê, meu Deus do céu? Qual a profissão do futuro? Venha ao Rio Grande do Sul quando? Isaías Freitas mandou 10,90. O Rio Grande do Sul, podia alguém ir lá organizar alguma coisa? Se a galera não tiver demanda... Eu, inclusive, meu interesse... Meu interesse não era sair candidato a vereador. Só vou sair candidato a vereador se eu não conseguir minha licença remunerada na polícia. Meu interesse é tirar licença não remunerada. Eu quero não receber dinheiro do Estado. Você vai sair candidato a vereador? Se eu não receber licença não remunerada, eu vou ter que sair. Eu não tenho mais saúde pra me manter acordando de noite, não. Isso lá não tem condição nenhuma, velho. Eu só vou sair candidato a vereador se eles não me derem minha licença não remunerada. Se me derem, bicho, eu vou-me embora e fico três anos aí fazendo eventos aí presenciais, conhecendo a galera, dando risada, não é isso ou não? Ô, que é melhor. Eu vou gravando o curso, não é isso? Fazendo, como é o nome, conteúdo numa plataforma fechada semanal, né? E aí eu faço. Não, meu irmão, porra. Não tem mais condição, não, bicho. Já foi? Tô liberado? Rapaziada, ó, como eu falei a você, Renato tá vindo de uma jordada pesadíssima, tá? Então me perdoe, não leu o superchat de vocês. Não, tem algum pesado aí acima de 10 mil ainda? Veja aí. Não, não. Já foi, né? Só tem uns minxaria aí, não é isso ou não? É. Mandaram duas de 14 e tal, mandaram de... Você tá ligado que eu tô aprendendo a mexer nesse negócio hoje? Mas tá entrando dinheiro, você vai aprender rápido, não é não? E depois você vai aprender a BIPA, como é que chama? Jogar isso aí e transformar em real, não é isso? Se quebrar esse celular, você se fode. Se não cadastrar seu e-mail aí, que é o ideal. Eu cadastrei. Se você cadastrar seu e-mail, você tem como fazer o backup. Só que aí você tem como associar esse dinheiro a você, não é isso? Exato. Eu já cadastrei já o e-mail. Eu não cadastro e-mail aí, mas também eu não deixo dinheiro, eu não deixo 5 reais, 10 reais no máximo. Cara, você usa real no dia a dia, é real? O tempo todo. Lei de igreja. Quanto mais... Se você recebesse metade do seu salário em Bolívia e na moeda lá do Venezuela, metade em ouro, você ia gastar o quê primeiro? Ah, tá Bolívia. Vai gastar... Desgraça. Por que eu vou usar o ouro agora? À toa? Hein? Faz sentido. Faz sentido. O Bitcoin vai circular cada vez menos, porra. O Bitcoin, quando começar a ter os mercados colateralizados múltiplos, acabou. Sintético de tudo. A maioria das pessoas que estiverem Bitcoin vão se endividar eternamente nessas merdas aí. Quando começar, meu irmão, vai ser esse ciclo do ETF, vai ser uma entrada de dinheiro brutal. Os ETFs em menos de dois meses compraram tipo 3, 4% dos Bitcoins e devem bater uns 10. Isso aí deve cataputar o valor do Bitcoin, se o macro permitir, a centenas de milhares de dólares. Agora, o próximo ciclo, eu acredito que a exclusão vai ser sintético de tudo. O cara comprar ações, fazer renda fixa, enviar reais sintéticos de Bitcoin. Um real que é um sintético hipercolateralizado de Bitcoin de real, ou ações, ou seja lá o que for, índices, que o governo não tem como tomar. Aí, meu irmão, a maioria das pessoas que querem investir em índices, ações, essas porcarias, vão fazer isso, mas sem dar dinheiro ao governo. O cara vai ter real na conta sem dar dinheiro ao governo. Não é da hora essa parte? O quê? Se tem o dinheiro na conta sem dar um centavo ao governo? Sem poder ser tomado e sem financiar o brega pedófilo, não é? Você financiaria o brega pedófilo? Jamais. Pois é. Jamais. Quem tem FI, quem tem ações, quem tem tudo isso, financia o brega pedófilo, não é isso? Exato. Ó, doutor Paulo mandou aqui, ó. Quando vai vir BH. Rapaz, tem um evento, os caras estão organizando, pessoal, da Live Coins, da Live Coins. Tem um evento aí, eu não sei que dia é não, mas eu devo aparecer aí, pô. Eu tenho curiosidade. A questão é isso, pô. Como é que eu vou ficar viajando toda hora, velho, com esse negócio de eu trabalho um dia a cada quatro? Essas são as idas da São Paulo, sai do seu bolso ou o pessoal... Rapaz, como é que chama? Geralmente, varia. Aí, essa minha última aí da São Paulo foi bancada por um Instituto Ilan, Instituto Liberal da Alta Noroeste, que eu fiz uma palestra lá, os caras botaram. Aí, a empresa que vende o curso botou o hotel, não sei o que, não é isso? Aí, os caras do podcast botam o Uber. Tipo assim, os caras, não é isso? É. Por quê? Mandaram 50 reais aqui, ó. Renato, como você... O Edson, Edson 2021. Renato, como você tem tanta certeza que Deus existe? Você nunca duvidou da existência de Deus? Rapaz, eu duvidei bastante. A questão é uma aposta de Pascal. Pesquisa na internet aí. Se você acreditar que Deus existe, você só perde de deixar da bunda e usar droga, né? E se fazer merda. Eu não estou certo que eu vou ser salvo, não. Eu estou certo que eu não mereço ser salvo. Se eu ganhar, se eu for salvo, eu estou no lucro, não é isso? Eu não mereço. Mas uma palavra e serei salvo. Eu não sou digno que entreze minha morada. Mas só uma palavra e serei salvo. Se eu for para o Lago de Fogo, foda-se. Eu não mereço ir para o Lago de Fogo. Eu não tenho o que reclamar. Agora, eu aceito a salvação, né? Você tem, inclusive, um bom ladrão nessa discussão. Eu não mereço, né? Mas se você for mesmo filho de Deus aí, lembre de mim, né? Isso não tem a conversa. Eu quero falar até o fim do dia, estaremos juntos no reino dos céus, né? Qual foi, mano? É isso. Um comentário aqui. Loterias e viagens mandou 9,99 dólares. Renato, meu nome é Fabrício. Atualmente moro nos Estados Unidos. Sou seu fã. Realmente você tem um dom da palavra. Um cara de Deus fala a verdade sem medo. É isso. Minha honra. Não tem pergunta nenhuma. Magnata ganhando em dólar. Só mandou dólar para fazer comentário. Agora, superchat é foda. O cara deu 30% ao vagabundo. Tem que aprender a usar o Wallet of Satoshi. O problema é que nos Estados Unidos, essa porra desse Wallet of Satoshi, os caras tiraram da loja com medo de ir para a cadeia. Foram as próprias empresas, não está na Apple Store. É o único lugar do mundo que ele não oferece a porra. Ele tem que baixar direto no site. É a complicação do caralho. Joey mandou aqui, ó. Mandou 10 reais. 3 oitão. E se alguém alterar o limite de quantos bitcoins pode ser gerado? Ou perseguir quem cuida do código aberto? Tem mais de 50 mil pessoas publicamente rodando nós. E talvez tenham mais de 100 mil, né? A gente não sabe, porque tem muitas vezes pessoas que rodam nó que não são públicos, né? Se você quiser rodar o nó em sua casa, você garante que o seu bitcoin, o limite continua aquele. Cada pessoa que roda um nó garante que não vai mudar. O que é um nó, desculpa? O bitcoin é uma rede descentralizada, não tem uma central. Sim. Como se qualquer um que quiser, pode ser uma central. Entendi. É totalmente diferente. Tem que ler, viu, véi? É, cara. Tem que ler. Não, aquela parada que você mandou pra mim. Se eu chegasse pro seu bisavô, se eu chegasse há 200 anos atrás, chegasse pra um cara e te disser assim, bicho, tem uma lâmpada que não sai fumaça e não tem combustível. O cara vai dizer, você é maluco. Não é isso? Tem uma lâmpada que eu vou ligar e vai ficar 100 anos ligada. Tem lâmpada 100 anos ligada nos Estados Unidos. O cara vai dizer, você é maluco, não é isso? Se eu chegasse há 10 anos atrás, se eu tivesse pro dono da Recarda Eletro, você vai se fuder. Seu negócio vai deixar de existir se você não tiver um site de se fuder. O cara vai dizer, você vai mandar maluco. Se eu chegasse pra um banqueiro e dissesse, olha, vai ter um banco, vai ter mais cliente do que o Banco do Brasil, em 5 anos com um aplicativo, que não tem uma agência. O cara vai dizer, você é maluco, não é isso ou não? É isso. Não tem como o cara compreender uma tecnologia absolutamente nova, bicho, sem experimentar algumas horas ou estudar algumas horas a porra. Você tem como chegar pra um cara de 200 anos atrás e explicar o que é energia elétrica? Não tem como. Porra, bicho, fase neutra, fluxo de elétrons, você tá maluco, diferença de potencial. Você tá doido, porra? O cara sai do maluco. As maiores mentes pensantes da face da Terra foram tidas como loucos, né? É o esquema da caverna lá, né? A analogia da história da caverna. Rapaziada, tem uma galera aqui pegando no meu pé, tá ligado? Não pelo supergédio, vai falar assim, pô, entrevistador fraco, sei o que, meu irmão. Quem sabe o assunto é ele. Não, pô, quantos seguidores você tem aqui no, como é que chama, no canal? No canal? 5, 10 mil. Tem 8 mil, 8 mil. Eu vou em um canal que tem 8 mil seguidores, eu vou em um canal que tem um milhão de seguidores, eu não tenho canal nenhum, eu tenho zero seguidor no YouTube, né? É isso. A gente tem que aproveitar as oportunidades que tem, porque são públicos diferentes, pô. Exato. Tem uma abordagem que o cara que estuda uma porra vai ter, e tem uma abordagem aleatória, como se fosse o cara no meio da rua, não é isso ou não? É, é porque o pessoal acha que você vir aqui, eu tenho que saber 100% do assunto. Não, ia ser bom. Não, eu sei. Ia ser bom. Eu me esforcei pra ouvir o... Você me mandou com uma semana, isso aí tá ligado? O tempo que a gente tem pra trabalhar, correr atrás, não dá. Mas eu lhe motivei agora, não é isso? Motivou. Vai ter uma porra no mês que vem, que toda vez que acontece, toda vez não. Mas a maioria das vezes que acontece, a porra dobra em menos de um mês. Já motivei pra caralho, não é isso? É pô ou não? Como é? Renata, é o seguinte. Acertei dessa vez? Renata, é o seguinte. Eu não vou falar o que você falou fora do ar aqui, não. Mas todo mundo vem aqui pelo menos duas vezes. Não, você tá maluco aqui na casa do caralho? A gente vai gravar em outro lugar, na moral, velho. A gente grava em outro lugar. Porra, velho. Rui pra caralho eu vim aqui, um buraco da porra na casa do caralho. Porra, rapazes. Renata se perdeu. Longe pra caralho de minha casa. Porra, velho. Um buraco no lugar. Porra. O quê? Pra quem é da área aqui é bom pra caralho. Agora pra quem não é da área mesmo, você tá doido? Que desgraça é essa? Não tem a iluminação, a porra de um lixão com o negócio de um, como é o nome? O melhor lugar que tem pra jogar de fundo, como é o negócio de, como é o nome? Desolva. Parece que os caras plantaram a porra daquele bambuzal só pra jogar de fundo ali. Aquele, ah, eu já recolhei muito de fundo e desolva. Porra, aquela pinta, aquele clima de desolva da porra. Que desgraça é essa? O quê? Hein? Não, você tá de sacanagem, pomô. Não tem um lixão com bambuzal no caminho aqui? Não, que lixão? O quê? Não, que lixão? Não, que desgraça é aquela ali? Se você joga o de fundo, ninguém vai sentir cheiro, não é isso ou não? Hein? Porra, você acaba não comia terra, porra. Onde tem um bambuzal ali, não tem? Eu não adoro de chão, não? Rapaz, eu tô a cinco minutos do shopping paralela, porra. Como é que você pode falar isso, pô? Rapaz, tem muitas pessoas assim. Você se perdeu, pô. É normal. Não, pô, tu tá com o caminho certo daqui, porra. É isso, pô. Não tem um bambuzal aqui? Que bambuzal? E você ainda me enganou, você disse, no posto, siga reto. Aí, de repente, eu digo, porra, velho, era 500 metros, virou 5 quilômetros. Como é que a gente segue reto, não é isso ou não? Veste a ladeira do posto e segue reto. Não, era tudo descida depois, porra. Tudo descida, todos eram descidas, não é isso ou não? Que desgraça é essa, porra, o que? Porra, Ramonido. Tu sabe olhar o GPS, caralho. Não, eu vi o GPS, mas você disse que era pra seguir. Eu acreditei em você, porra.